A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, viu? Ela devia estar feliz porque o filho se apaixonou por uma moça tão boa como você. Onde vai conseguir uma moça como você? Você é uma princesa, isso sim. Mãe é menos, menos. Que mulher é de nós? Mãe, uma princesa grávida de outro. Que mãe pode gostar que seu filho assuma a barriga que é de outro homem? Bom dia. Bom dia. Como está meu paciente? Vivo. Como passou a noite? Bem, bem. Mamãe, eu quero falar a sorte com a doutora. Você se importa? Não, meu amor, não me importo. Assim posso tomar um café, com licença. Doutora, eu preciso perguntar uma coisa muito importante. Me diga, Davi, o que te preocupa? Bom, na realidade, não é muito fácil para mim. Eu queria saber se... Se acontecer de eu não voltar a andar mais... Isso, isso, isso também significaria que eu... Como posso dizer? Isso vai afetar a minha vida sexual. Ai, eu estou atrasadíssima. Não, não dá para tomar isso. Olha, eu tenho que sair voando, eu juro. Tchau. O que é isso? O que está acontecendo? Vai com calma, ainda está cedo, calma. Não, que cedo que nada. Estou atrasadíssima, Manuel. Olha só que horas são, ainda nem saí daqui. Manuel, é sério, eu tenho que ir, tá? Por que é a pressa? Está cedo, toma um cafezinho, pelo menos. Eu estou atrasada, Manuel, estou atrasada. Além disso, hoje eu tenho um dia super complicado e aposto que por esse atraso de hoje eu vou ter que chegar tardíssimo à noite. Ai, mamãe, não me espera, tá? Não me espere cedo, mas eu volto. Tchau, eu te amo muito, tchau. Tchau. Tá certo. E agora, o que eu vou ficar fazendo? Lavar os pratos ou limpar a casa? Agora eu não posso dar essa resposta, Davi. Doutora, eu preciso saber. Quer dizer que se... se eu não voltar a andar, também é que... da minha cintura para baixo, nenhuma parte do corpo vai funcionar. Não, nem sempre é assim. E no teu caso, até agora, o diagnóstico de paralisia não é definitivo. tudo vai depender se tiver havido danos permanentes na medula. E quando poderíamos saber, então? Eu não posso dizer com exatidão. Temos que esperar passar a inflamação. Você entende? Mas, para sua tranquilidade, não poder nadar não significa perder o controle de outras funções. Temos que esperar, Davi. Tá bom, Manuel Ramon. Você arrumou a cama e colocou o edredom. Já limpou o banheiro. Já pagou pelo menos 10% da sua estadia nessa... como chamaremos? Suíte. E agora? Faz alguma coisa? Faz alguma coisa, porque... até a sua patroa executiva chegar, você vai ficar desocupado. Tem opções? Claro, pode começar a limpar os vidros, passar o aspirador, pode ver as novelas, que são muito boas. Não, 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 não. Para, para. O que é isso? O que é isso? Opa, peraí, peraí. Me chamar de Manoelzinho, eu até deixo mais de empregadinho, eu tô fora. Eu vou sair. Mas que surpresa agradável, de verdade. Mas vocês voltaram antes do previsto, ou é impressão minha? O Maurício sabia que vocês viriam? Não. Estamos indo para o Rio, e como faríamos a escala aqui, decidimos passar-se a avisar para ver como vai a próxima edição da revista que vamos distribuir na América. Ah, então queriam nos surpreender. Ai, Armando, por favor. Eles têm todo o direito, nem tinham que avisar. Além disso, vocês são sempre bem-vindos aqui, sendo de surpresa ou não. Este é o segundo escritório de vocês, a filial nesta cidade, podem chamar assim, por favor. Ah, é claro, mas o problema é que há muita pressão na revista, e quando alguma coisa fica fora da programação, eu me desequilibro um pouquinho. Claro, sem problema, sem problema. Este negócio é assim, mas também não devem achar que somos agentes da CIA. somos os mesmos de antes. Viemos aqui para ver em que podemos ajudar e não para criticar. Por favor, vocês não têm nem que dizer isso. E o Maurício está aqui na revista? Não, não. Infelizmente, hoje ele foi viajar. Ah, há negócios? Não, não com a família. Bom dia para o senhor, patrãozinho. Meus respeitos e meus parabéns. Sim, senhor. Chega de etiqueta e abra o jogo com a marco. Fez o que eu pedi? É tudinho, patrãozinho. É só o senhor ordenar e eu obedeço. Pode ficar sossegado, porque a árvore foi plantada no santo lugar. Nem mais para lá, nem mais para cá, patrão. Sim, senhor. É verdade, patrão. Bom, vocês não têm nada com o que se preocupar. Maurício deixou a edição em muito boas mãos. Como vocês podem ver, as matérias já estão montadas. E se quiserem fazer uma revisão, bom, não sei, alguma pergunta? Não, mas... Compreenda, Enriqueta. O Maurício nos deixou com uma pequena má impressão por ele ter ido viajar justo com a primeira edição para sair. Mas com isso que acabamos de ver, acho que não temos nada com o que nos preocupar. Eu gostei. Eu gostei. Como uma mulher como Enriqueta pode ficar apaixonada por um borra-botas como aquele moleque sem juízo? Ela é tão competente, tão... tão completinha. Enriqueta, você gostaria de ir trabalhar conosco nos Estados Unidos? O cargo de diretor está livre. E é perfeito para você. Ah, eu fico muito lisonjeada e agradeço pela proposta, mas não, eu não abandono o Maurício nem a revista, muito menos agora que vamos fazer o maior sucesso. Desculpem a demora, senhores. Maurício me deixou responsável e como eu sou a segunda dona, eu posso ajudar os senhores? Não posso negar que levei um sustinho, patrão, quando descobri que a... aquela tia do Maurício não estava sozinha como eu pensei, patrão. Ah, não? E com quem ela estava? Ah, patrão, com ninguém mais, ninguém menos que o miserável do seu genro. O Maurício te viu? Não, patrão, nem a minha sombra, garanto, patrão. Eu saí disparado com o defunto nas costas e me escondi muito bem escondido. Sim, senhor. Ah, mas pode conferir com os olhos fechados, patrãozinho. Sabe que, Camargo, pode ser que todos pensem, mas de bobo, não tem nem os pelinhos do nariz. Não sou bobo, não, não, senhor. Não mesmo, que é isso, patrãozinho. Obrigada. Disponha. Que legal, nunca tinha viajado de avião. E não vai ser a última vez, meu amor, porque eu espero que seu pai, você e eu façamos muitas viagens juntos. Não é verdade. Tudo está saindo perfeito. Deixei encaminhado o que precisava fazer para me livrar da Joana e quando acabarem com ela, nós estaremos bem longe, fora daqui, curtindo. Na primeira vez que nos beijamos, você sabe que foi de verdade. E eu não me importei por nos beijarmos lá, não me importei com quem pudesse ver, eu já estava fora de mim mesmo. Joana, com você, eu já tinha me esquecido de todas as minhas poses e formas. chega, Maurício, por favor, tá? Chega. Não me confunde, tá bom? São muitas palavras, muitas... É, é verdade. As palavras foram feitas para... para nos confundir. Os atos são... mais claros. Não as palavras. Joana, quanto mais o avião me afasta de você, mais eu me sinto morrer. bom dia. Oi. Ele tá dormindo? Não. Acontece que ele não quer falar com ninguém. Mas imagino que com você a língua funcione. Chega, mãe. Não começa. Não começa. Por favor. Bom dia, Davi. O que tem de bom? Ah, é claro. É uma rotina e eu tenho que dizer um bom dia. Ah, por favor, Davi. Seria possível você fazer um pequeno esforço para ter... mais esperanças na vida? Hoje ele vai ter alta. Ah, é sério? Sim. Ah, que bom, Davi. Você devia estar muito contente. É. Tô transbordando de felicidade. Ai, meu amor, não fale assim. Não pode viver com todo esse desânimo. É verdade, Davi. Se anima, por favor. Aí, aí, eu vou pedir uma coisa. Não finjam que não está acontecendo nada e eu peço como favor. Eu não posso viver suportando que as pessoas que eu amo estejam ao meu redor como se nada estivesse acontecendo. Escondendo uma situação que é tão clara, tão evidente que eu não vou mais andar. Não fale assim, meu amor. Davi. Davi, você sabe que não é bem assim. É assim. E não é só isso. Mas a partir de hoje vou me conscientizar de que vou deixar de fazer muitas coisas. Claro, além de não andar. E, Neus, aqui está a pasta do grupo de Miami. A Enriqueta está reunida com os homens e me pediu para trazer isso. Ai, Brandi, eu estou tão preocupada com isso, sabia? porque eles decidiram vir hoje sem avisar e meu chefe está viajando. Que falta de sorte. Inês, você se preocupa com essa bobagem? Tem que ver como a Enriqueta trata eles. Está enrolando eles de uma maneira que eles estão nas mãos dela. Ai, eu queria ser assim quando eu crescesse. Quando crescesse? Meu amor, você não vai crescer com essa carinha de apatia horrível. Assim, amiga, você vai morrer de tristeza, Brandi. Olha aqui, até parece um espantalho, tá? Ai, aposto que foi o Davi quem aprontou uma, ou melhor, outras de suas grosserias, né? Não, não, dessa vez não foi isso. Fui eu. E não foi com o Davi, foi com a Joana. Ela me ligou e eu desliguei o telefone, Inês. Eu não suporto mais nem ouvi-la. Isso aqui é legal, não é? É, muito legal. Aqui tem muitas atividades para as crianças. Então, já sabe, cuide do Rafael e faça o que ele quiser. Sim, senhora. E o que reservou, Carlota? Uma suíte? Ah, não, meu amor, não, uma só não, não dava. Eu tive que reservar duas, uma para eles e uma para nós dois. Podem vir, vamos. Seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, duas suítes em nome de Maurício de la Vega. Só um momento, vou pegar suas chaves. Obrigada. Bom, eu espero que a apresentação tenha deixado vocês satisfeitos. Sem dúvida alguma. O Maurício já tinha nos falado da qualidade do seu pessoal. É muito satisfatório confirmar. Obrigada. Obrigado, obrigado. O Maurício sempre confiou muito na equipe. Eu só lamento que com a ausência do Maurício não podemos ter as assinaturas que precisamos nos documentos. Nós devíamos ter avisado para que ele deixasse uma procuração. Ah, quanto a isso, nem se preocupem. Eu embarco num avião hoje mesmo e levo onde ele estiver. ver. Ah, Inês. Eu que sempre enchia a boca dizendo que a Joana e eu tínhamos amizade sem igual. Que ninguém se parecia com a gente. Nós éramos como unicarne. E agora... Ah, agora eu não posso nem escutá-la, não posso nem falar com ela. O que será que está acontecendo comigo, Inês? Ah, é que... É que o ciúme é uma coisa muito ruim, sabe? Porque é uma coisa que você não pode controlar. É uma coisa como a inveja, sabe? Você não sabe de onde sai nem por onde entra. Essas coisas. Igualzinho, igualzinho, Inês. Eu sinto que... Ai, eu sinto uma raiva tão grande que dá uma vontade de começar a mordê-la como se fosse um animal, Inês. Ai, amiga, depois me sinto tão mal. Esse ciúme é tão horrível, Inês. Inês, eu estava na reunião com os gringos e apareceu uma situação que eu tenho que resolver. Eu quero que ligue para a agência de viagens imediatamente, essa daqui de baixo, e peça, por favor, que eles deem algum jeito, mas tem que conseguir uma passagem para eu chegar hoje mesmo à ilha onde o Maurício está. Já sabe. Ah, e por favor, eu quero um quarto no mesmo hotel onde está o Maurício. Já sabe. Ah, outra coisa. A passagem de avião tem que ser de primeira classe. Não vai esquecer, hein? Eu acho que devíamos ter esperado o Rafael. Ah, meu amor, por favor. Como assim esperar? Eu esperei tanto tempo para ficar aqui com você. Ah, mas ainda assim deveríamos esperar. Meu amor, não seja superprotetor com ele. Por favor, não o sufoque. A segurança nesse lugar é muito boa. Além do mais, se ele andar sozinho vai reforçar a autoestima. Era para nos divertirmos juntos. É, meu amor. É verdade, mas vamos ter muitíssimo tempo para curtir os três. não pense mais no Rafael. A enfermeira está cuidando dele muito bem. Além disso, tem milhares de atividades para crianças se distraírem. E ele vai ficar feliz com as crianças da idade dele. Vai ficar melhor do que aqui. Está bem, Carlota. Olha, agora estamos aqui. Você e eu. e vamos pensar em nós dois. Vamos deixar tudo de ruim para trás. Vamos aproveitar. Oi, priminha. Oi, meu amor. Eu sabia que cedo ou tarde minha mãe ia te empurrar alguma coisa para fazer. Você não ia ficar sem fazer nada. Isso mesmo. A Ana Maria não fala assim da minha tia que é sua própria mãe. Ela não me obrigou a fazer nada. Eu que decidi fazer isso. Eu não gosto de ficar o dia inteiro sem fazer nada. Não. Ai, é melhor me contar uma piada de japonês porque caso não saiba essa piadinha que você me contou não colou. Ai, Ana Maria, sinceramente, prima. É sério. Estou lavando e passando por minha própria conta. E eu também quero dizer uma coisa. Tia Sucena disse vendo a habilidade que eu tenho para lavar e passar por que eu não ganhava um dinheirinho lavando e passando roupa para fora? o que você acha seria bom? Eu gostei da ideia, Maria Rosa. Olha só. Está aqui para você começar. Pode ir passando essas camisas. Vai. Começa, Blanc. Eu não acho nada bom que a Desirê quer sair correndo atrás do Maurício. O que é isso? Eles mesmos disseram que podem esperar. Então, para que essa pressa toda? Olha, conhecendo a Desirê, eu sei que nada vai impedir de fazer o que quiser. Você viu que tivemos que deixar essa gente no meio da reunião? Não, Armando. Eu acho que é só mais um abuso dessa inútil. desculpem. Eu só queria avisar que a dona Desirê mandou avisar que foi para o aeroporto. Não precisava vir, Eva. Mas por quê? Você realmente é como irmão para o Maurício e, portanto, sou sua tia e você é meu sobrinho. É, mas isso já foi há muito tempo. Por favor, Davi, por que não deixa que as pessoas que gostam de você fiquem ao seu lado? É, começando por sua mãe que está lá fora e está com medo de entrar. Ah, eu também teria medo de ver um pateta como eu. Chega, Davi. Sinceramente, você está insuportável. Eu não estou a fim de ficar escutando um monte de idiotices e de grosserias e de amarguras que você está dizendo. Claro, tem razão. Para que dizer amarguras e grosserias? Você acabou de chegar o meu prêmio. Eu vou dar o recado. Tchau. Ah, bem-vindo, seu Rogério. Boa tarde. Onde está a Desirê? Ela saiu. Saiu e onde foi? Bem, a essa hora eu acho que ela já deve ter embarcado no avião e já deve ter chegado ao destino também. Davi, você sabe quantas pessoas usam uma cadeira de rodas e se recuperam? Conseguem se levantar? Isso não é uma condenação. Mas é uma condenação. É como se risse de mim dizendo que eu não sou dono das minhas pernas, que eu não vou servir para nada. Davi, por favor, eu compreendo que esteja assustado, mas está sendo irracional, totalmente irracional. Por favor, Davi. Joana, não me engane. Eu escrevo centenas de artigos sobre paraplégicos e inválidos. Eu não sou ignorante. Essa cadeira, tudo o que significa é que sou um paralítico. Você entende isso? que eu vou depender da cadeira até para ir ao banheiro. E se for assim, eu juro que eu prefiro vegetar numa cama o resto da minha vida. Eu não entendo. Por que a Desiree tinha que ir para o aeroporto? Bem, como eu já disse, seu Rogério, ela foi atrás do seu Maurício. Como assim atrás do Maurício? É que parece que ela precisava que ele assinasse alguns documentos, não sei. Armando, Armando, quer me explicar o que está acontecendo? Como eu já disse, seu Rogério, Obrigado, Inês, obrigado. Armando, onde está a Desiree? É, Rogério, acontece que apareceram os diretores de Miami, assim de surpresa, e precisavam que ele assinasse alguns documentos e por isso a Desiree saiu voando para ver se podia alcançar o Maurício. Ai, meu amor, vem, vem nadar comigo. Vem, anda, Maurício. Mais tarde, Carlota. Meu amor, a piscina é de água salgada. É maravilhosa. Dizem que a água salgada libera as tensões. Vem, meu amor, vem. anda. Ui! Estou aqui, queridos. Pensaram que iam se livrar de mim? Claro que não. Viu, Davi? É uma simples cadeira. Você só tem que se acostumar com ela. Isso mesmo. Quanto antes, se acostumar, mais rápido aprenderá. E assim se locomoverá melhor. É incrível o que uma dessas cadeiras pode fazer. Aliás, em todos os lugares tem rampas para os deficientes. Deficientes, não é? Agora vai me dizer que não serei... o Davi. Serei o Davi deficiente. Filho, não fale assim. Davi, por favor, já chega. Mesmo que você não voltasse mais a andar, você não pode perder nenhuma de suas outras qualidades. Você vai continuar sendo o mesmo ser humano. Não. Eu vou ser um inútil. Isso não é vida para mim. Por acaso, os seres humanos nasceram para se arrastar? Deus nos deu duas pernas para andarmos. Até os animais, até os animais se ficam dormindo, são comidos. a minha vida não vai... a minha vida não vai ser a mesma, Joana. A minha vida não vai ser a mesma com... essa cadeira de rodas. Davi, escuta. Você não é um animal. Você pensa. E é muito triste ouvir todas essas coisas. Davi, você sabe quantas pessoas não têm outro remédio a não ser viver sempre numa cadeira de rodas? e nem por isso deixam de ser produtivas e felizes? Você não pode fazer isso, Davi. Está pronto? meu amor, vem, vem, vem nadar comigo, vem. Não, Carlota, agora não. Meu amor, por quê? Você sempre gostou de nadar. É, mas agora eu não estou com vontade de entrar na água, Carlota. Ah, olha, o garçom está trazendo as bebidas. Obrigado. Saúde, meu amor. Saúde. Brindo a este momento tão maravilhoso que eu esperei tanto. Isso, Carlota. Aproveita. Os seus minutos com ele estão contados. Vamos, Dizinho. A pressa é inimiga da perfeição. Deixa de ser boba. Prepare bem o seu ataque. Este não é o momento nem a maneira de abordá-los. Mas por que querem assinar agora? Qual é o problema? Rogério, você sabe como são os negócios quando começam. Assinaturas vão e vêm. Por acaso, Maurício é o único acionista desta revista? Não, eu não disse isso. Maurício viajou com a Carlota, com a minha filha, para uma ilha longe daqui. Tudo bem, acontece que o Maurício não sabia nada sobre o assunto. Ainda bem que a Enriqueta e eu preparamos um projeto e deixamos os homens loucos. Mas tinham que ter me avisado. Está bem, mas eu já disse, o que eles queriam era que o Maurício assinasse os documentos para que eles voltassem. E então a Desirê foi levar para ele. Mas tinham que ter me avisado ou esqueceram que eu também sou acionista desta revista. Eu podia conferir o que fosse necessário, sem a necessidade de que Desirê fosse a lugar algum. É assim que quero que me veja, Maurício. Para lembrar que eu estou à sua disposição. Já conheço a sua cara. Você fica a sério. Disfarça. Mas eu sei que eu sou uma tentação. Eu sei que você gosta. É só uma questão de tempo. Mesmo estando com a Carlota, os seus olhos têm que se voltar para mim. Por isso eu vim. Para que me veja. Para que me deseje. Para que se lembre que pode contar comigo para o que você quiser. Meu amor. É tão bom ter você assim, meu amor. Vem cá. Me abraça. Vem. Me abraça. Faz eu me sentir mulher. Eu quero ser sua. Ah, Maurício. Obrigada por esse dia. Obrigada por este sol. Obrigada por tudo. Obrigada por assistir. Prepare-se, porque aí vou eu. Mas antes, o toque final. Gente, você devorou tudo. Você estava mesmo com fome. É. Olha, eu tenho é... É vontade de comer esses pastéis deliciosos da minha mãe. Você não imagina como eu sentia falta. Como é que você está sentindo falta, Manuel? Você foi embora ontem. Não seja exagerado. Não, mas eu sinto falta assim mesmo. Não, 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 não. Que nada. Olha, para mim, você tem palpitação. Palpitação? O que? O que? Olha, eu não sei o que você está querendo dizer com isso, mas seja o que for, eu estou fora, Ana. Não sabe o que é palpitação? Não. Sabe, aquela pressão que sente no peito quando sente a falta das pessoas que você ama, sua casa, suas coisas? É mais ou menos isso. Bom, isso se chama nostalgia. Não, isso não é nostalgia. É palpitação. É igual a nostalgia. É parecido, mas está misturada com dor, com medo e até com um pinguinho de arrependimento. É isso. Entendi. É sério. Olha, você pode acreditar. Acontece que às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e como não sabe que nome dá, bota o primeiro nome que vem à cabeça. Olha, esses pastéis são ótimos, estão muito bons. Olha, por que você não abre o jogo e me diz qual é o problema, hein? Porque eu te conheço bem demais. Por que não bota logo para fora? Fala. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, é verdade, eu tenho essa palpitação que você disse. Mas, por outro lado, eu sei que eu estou apaixonado como louco pela Enriqueta e, bom, eu não sei, eu imagino que uma coisa compense a outra. Para, para, não me olha com essa cara de tragédia porque essa é toda a verdade. Eu me sinto estranho, tenho umas coisas estranhas como se estivesse me adaptando, mas também não é nada sério assim, né? Eu imagino que tudo isso que eu estou sentindo tem a ver com essa mudança, com esse processo de adaptação e muito mais. E para mim é difícil porque eu nunca fiquei fora de casa. Não, não, chega, vamos falar de outra coisa e isso não tem nada a ver com o que eu estou sentindo porque agora o que me preocupa mais é saber como está a mamãe, como foi que ela reagiu, como ela se sente, ela comentou alguma coisa? Me conta tudo, vai. bem, como a senhora disse, primeiro o mais importante, tia, vim saber como a senhora está passando. Sei, 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 eu sei, aí é a segunda coisa, porque pela cara que tem, já vi que era a primeira coisa que queria dizer. Ai, tia Sucena, com a senhora não ganho uma, a senhora sabe tudo, sabe tudo mesmo. Mais do que imagina, mas por favor, tá bom, tá bom, fale, fale, me diga o que queria dizer. Tia Sucena, o Manuelzinho está lá embaixo. Ai, Manuelzinho, por que esse menino veio tão rápido? Será que esqueceu alguma coisa? Bom, eu não sei. O que, você escutou dizer alguma coisa? Nadinha de nada, nadinha. É bem, ele deve ter esquecido alguma coisa. Eu acho que foi isso. Os peres têm essa particularidade, sempre esquecem alguma coisa e depois vêm buscar. Os mais tarde e outros mais cedo. Olha, ali está, ali está a mala do pai dele e ainda esperando que ele volte para buscá-la. Ai, Manuel, você sabe melhor do que ninguém como ela. Sabe como ela está prostrada na caminha dela e o que você vai fazer? Ela é uma mulher antiquada, maninho. e tem coisas que ela não vai mudar. Por isso dizem que louro velho não aprende a falar. Mas essa periquitinha que temos como mãe o pouco que sabe aprendeu apanhando e você sabe muito bem que ela gosta de repetir. Sim, senhor. Mas, enfim, ela é assim. O importante é que a gente continue levando nossa vida porque isso não pode impedir a gente de viver, né? É, é assim que deve e tem que ser. É, e deve ser, irmão querido, porque você já montou no burro e agora tem que arriá-lo. Eu tento, eu estou tentando. bom, eu já vi que tudo aqui em casa está bem, está tudo jóia, tudo legal, né? É, mas é claro que está bem, mas que pretencioso. O que você pensa? Como o homenzinho foi embora, agora elas estão atrapalhadas e a casa virou bagunça. O que é isso? As mulheres também sabem viver sozinhas, você não acha? para. Olha, vá para a sua casa tranquilo, menino, em vez de ficar inventando. Eu vou para lá, eu vou para lá sim, já que a minha mãezinha linda não quer me ver, né? Bom, eu tenho que ir embora. Tchau. Tá bom. Beijinho. Um beijo. Te adoro. Você é o mais bonito do mundo. Ah, isso. Meu irmão querido. Você também é bonitinha, Ana. Obrigada. Tchau. Não tive coragem de dizer que dois homens tentaram invadir a nossa casa. Será verdade que a Desirê está atrás do Maurício e por isso o Rogério está feito louco? Eu realmente prefiro não falar de terceiros que não estejam presentes. Ah, certo. Puxa, que pena. Sabe por quê? Eu gostaria que você me contasse o que sente vivendo com um hippie e ainda tendo que sustentá-lo. Você acredita, Camargo? Desirê saiu correndo para pegar um avião e ir atrás de sua obsessão, do Maurício. Ora, patrãozinho, por favor, acalme-se. Ela não demora a voltar mansinha e arrependida, patrão. Essa mulher está fazendo comigo o que ela bem entende. Ah, chefinho, não tem mulher no mundo que não faça o que quer com o homem. Mas a gente não deve deixá-las fazerem. E quando estiverem mais confiatizais. Damos um jeito nela, patrão. Sim, senhor. O problema é que eu não quero chegar a esse extremo, mas ela cada vez me obriga mais a isso. Até que eu exploda e termine com essa história de uma vez por todas. Pois não, o que deseja? é que eu preciso interrogar o senhor Rogério Vivas. Ei, posso entrar? Como está? Você se sente melhor? Feliz. Estou contente por estar passando com você essa segunda lua de mel. E a memória? acha que já voltou ao normal? Não sei, meu amor. Realmente não sei. A única coisa que eu posso dizer é que estou feliz. Estou tranquila, relaxada. Isso quer dizer que estou me curando, não? Quem não vai se curar estando longe de tudo que é ruim? Longe de tanta gente que quer me fazer mal. Oi! Ai, que bom que eu encontrei vocês. Você acha que é lógico não examinar a sua barriga? Ainda mais quando estamos na mesma clínica do Davi e o obstetra está aqui mesmo. Não acha melhor? Ai, meu Deus. Eu já sei de quem o Maurício herdou aquela mania de sempre conseguir o que quer. Mas, por favor, minha filha, você tem que ir ao mesmo obstetra que foi na primeira vez. Ou não se sentiu à vontade com ele? Não, não, não. Isso sim. Claro que sim. Com certeza. Acontece que... Bom, a primeira vez que eu vim pra cá vim com o Maurício, sabe? E estando aqui outra vez eu me lembro de tantas coisas. Coisas que você pode superar pelo bem do seu bebezinho. Sim? Além disso, meu bem, depois da lição de vida que você deu ao Davi, me responda, você é valente somente com a vida das outras pessoas? Olha, eu vou dizer a verdade. Acontece que eu não tenho dinheiro, sabe? Eu tô vivendo agora apertada e esse médico é caríssimo. É muito, muito, muito caro e eu realmente tinha pensado em ir ao médico, mas eu preferia ir a um desses que fosse mais econômico, que eu pudesse pagar. Nem que fosse a prestação, sabe? Tá, não. Já terminou. Porque agora é minha vez. Você devia ter vergonha de pensar que nem Maurício, nem eu vamos nos preocupar com sua gravidez, com suas consultas. Maurício? Claro, menina. Meu sobrinho, Maurício, que pagou por todas as suas consultas até o parto e o total do custo do parto quando for a hora, claro. Ah, este lugar é uma maravilha, é um paraíso, não é? Olha, Desirê, você pode me dizer o que está fazendo aqui? Desirê, o que faz aqui? Vim procurar você. Claro, mas não pensei que encontraria você tão rápido. A sedução foi forte demais e eu decidi que antes de ir procurar você, deveria sentir a brisa do mar do Caribe. Olha, me desculpe, mas eu não sei o que você faz aqui procurando meu marido, Desirê. Não fica pensando que eu vim atrapalhar sua segunda lua de mel, Carlota. Ah, não, não. Então o que está fazendo aqui? Bom, acontece que na revista apareceu uma emergência de última hora. Um problema. Apareceram os novos sócios de Miami para que o Maurício assinasse os documentos. e então eu me ofereci para trazê-los aqui para que eles não interferissem na sua viagenzinha. Não vai me agradecer, amiga? Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, por isso eu não quero lhe tomar muito tempo, mas eu preciso fazer algumas perguntas. Bom, eu fico feliz que esteja bem claro que eu não tenho muito tempo a perder. Inspetor, como disse que se chama? Não, 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 não. Eu não disse ainda. Salvador. Salvador. Simplesmente Salvador. Muito bem, Salvador. Pode me dizer em que posso ajudá-lo? Porque que eu saiba não tenho nada pendente com a justiça. Nenhum problema. Eu estou investigando o atentado contra a vida de seu genro, Maurício de la Vega. Você não pensou que Maurício fosse viajar e se descuidar de você, pensou? Não, para dizer a verdade, no fundo do meu coração, eu sabia que ele não faria isso. Mesmo que você tivesse pedido que não a visse mais. Ele te disse? É, ele me disse. E isso me faz pensar coisas muito bonitas de você, que é muito nobre. E essas qualidades, às vezes, se encontram nas pessoas mais velhas. mais em gente como você? Nunca. Ué, mas o que tem de estranho ter pedido a ele que não me procurasse mais? Bom, isso quer dizer que você pensa muito mais nos outros do que em você mesma. você se preocupa com Carlota, se preocupa com Rafael, se preocupa com todo mundo. Acontece que, mesmo assim, eu acredito que Carlota não pensaria duas vezes antes de tirá-la do caminho. está me dizendo ou está me perguntando? Quando deram o tiro no Davi, eu pensei que ela tinha mandado alguém dar aquele tiro em mim. Para você, é muito duro saber que ela está na praia com o Maurício, não é verdade? Onde é que está a novidade, Eva? Por favor. Quando eu conheci ele, ele já estava com ela. É a esposa dele. Ponto final. O nosso amor começou errado, Eva. O nosso amor não é possível. Não é possível que você pense assim, minha filha. Não é possível porque escute uma coisa que você já deve ter ouvido milhares de vezes. Eu sei, mas vou dizer de novo. Deus escreve certo por linhas tortas. e quando um amor está escrito nas estrelas, o universo se junta para que ele se realize. Não importa quanto tempo demore, mas vai se realizar. Você vai ver. Mas eu acho que criaram uma barreira entre nós dois. Ah, é? Criaram uma barreira? E você está esperando um filho do homem que ama sem ter ido para a cama com ele. Não, meu amor, me desculpe, mas as estrelas nunca foram tão claras como dessa vez. Joana Beres, eu? Pode entrar. Obrigada. Eu não estou entendendo. Que história é essa dos sócios de Miami aparecerem justo agora na revista? Por que não me avisaram? Porque estavam indo para o Rio fechar um negócio com outro grupo e aproveitaram para passar pela nossa empresa para que você assinasse o contrato que redigiram juntos. Me desculpe, Desirê, mas eu acho que isso não é tão importante. Ah, que estranho você dizer isso, Carlota. Você sabe muito bem que tudo nos negócios é importante, principalmente no início de uma sociedade. Não é verdade, Maurício? É verdade, é verdade. E onde estão os papéis, os documentos que eu tenho que assinar? Me mostre. Ah, é que eu deixei lá em cima no meu quarto. Eu não sabia que encontrar vocês aqui. Puxa, essa piscina está maravilhosa. O clima perfeito. Eu precisava dar um pulo aqui antes de trabalhar e dar uma nadadinha. Com licença. Maurício! Qual é o problema? O que você está olhando? Bom, Joana, vamos ver como está tudo. Está se sentindo bem? E está tudo bem, doutor? Sim, aparentemente está. O que foi? Está se sentindo mal? Ou é a emoção? Ai, desculpa, é a emoção. Mesmo sabendo como é isso, a gente sempre acha, acha incrível ver os dedinhos, as mãozinhas. É como um milagre. É um milagre mesmo, né? Até mesmo para mim. Eu já devia estar acostumado. Aí está. Perfeito. Completinho. Olha os dedinhos, os pecinhos. Olha, está chupando o dedo. Por que ele está fazendo isso? Ele está treinando. Os bebês vêm ao mundo já com instinto de sucção. Assim, quando nascem, já conseguem mamar no peito da mãe. Bom, está tudo indo bem. Sua gravidez está progredindo maravilhosamente bem. E pelo que vemos, está no sétimo mês. Maurício, que emoção. Se pudesse ver agora o nosso filho. Sólo a tu lado quero vivir. Sin ti mi cielo se vuelve gris. Dime qué hacer si no estás aquí. Sólo a tu lado quiero vivir. Demostraré o que siento de lo infinito el final.